Beleza galera, eu estou confirmando aqui que aqui está a Fernanda, é um dos alunos que está em treinamento e entrou o carrinho para fazer aqui com o amassado na caixa de roda. Amassado mais acentuado nessa região, amassado maior e mais profundo, um vinco mais leve aqui na parte de trás e chegou a afetar também, criando um positivo aqui em função da chapa de baixo. Então eu vou ter que puxar esse rebordeamento da caixa de roda para fora, puxar esses amassados. A única dificuldade aqui é que por ser uma caixa de roda, o acesso é limitado. Eu tenho aqui duas chapas nessa região e uma estrutura fechada aqui embaixo. Então eu vou ter que procurar o melhor acesso. Pode ser pela abertura da boca do tanque aqui, pode ser pela lanterna ou pode ser pelo painel interno, removendo o painel interno. Vamos ver qual que é a melhor opção? Por onde a gente poderia começar aqui a levantar esse amassado? Qual seria a melhor forma? Ventosa cola quente. Ventosa cola quente. Só que eu tenho vários tipos de ventosas. Eu tenho a ventosa redonda, eu tenho a oval, eu tenho o retangular. Qual que é a dica que a gente deveria usar aí? Isso aqui. Isso. As ventosas devem ser usadas de acordo com a forma do amassado. Aqui como eu tenho um amassado oval, eu vou utilizar uma ventosa no mesmo formato para que eu tenha o melhor resultado de forma mais rápida. Sempre lembrando, viu pessoal? Quando se trata de um amassado que eu vou trabalhar na cola, antes de eu fazer esse processo, eu já tenho que verificar se essa peça é original ou repintada. Nesse caso, é uma peça original, certo? Por isso que nós estamos usando cola. Um amassado maior me permite trabalhar com mais de uma ventosa ao mesmo tempo, porque eu ganho tempo. Agora aqui, ó, o vinco, eu tenho outro vinco aqui. Só que é um vinco mais estreito. Então, eu vou utilizar uma ventosa um pouco mais estreitinha, né? Chegando o mais próximo possível daquele formato. Algumas pessoas chamam de ventosa de vinco, né? Aí vai uma dica. Primeiro eu vou puxar toda a região, ao invés de ficar levanta e abaixa. Levanta e abaixa. Então, eu vou jogar com a cola tudo de uma vez para fora, para depois eu começar um processo de alinhamento com o martelo e pílido. Beleza? Vamos lá, agora vamos repetir esse processo até que eu consiga fazer com que esses amassados maiores venham para fora. Então, se trabalha com cola, é interessante sempre ter uma variedade de ventosas com formas diferentes, em quantidades diferentes. Pelo menos duas ou três de cada. Para que você consiga fazer um trabalho desse de forma mais rápida. Imagina fazer um trabalho desse colocando uma por uma. Então, o tempo de trabalho aí seria muito maior. E acho que o tempo também é importante. Quanto mais rápido eu fizer o trabalho, mais tempo eu tenho para executar outro. E assim eu multiplico a minha renda. Quando eu cruzo a luminária, ela me mostra que aqui eu tenho um negativo, mas aqui eu já tenho um positivo, que é a chapa de baixo pressionando. Então, a gente acaba sempre mudando a luminária de posição para que eu possa perceber melhor as falhas que tem um defeito. Um, dois, três, quatro amassadinhas. E eu vou trabalhar, né? Eu abri o espaço aqui em terreno. Com o trabalho, ó. Essa chapa, ela é uma chapa descolada. Me permite abrir para entrar com a rabo de peixe. Agora, como eu já achei o caminho, eu vou usar o mesmo processo para fazer esses amassados na parte superior também. Na verdade, a caixa toda aqui é colada na chapa interna. Toda essa região e essa parte de cima, a chapa é dupla até lá em cima. Então, é só a rabo de peixe mesmo para fazer esse trabalho. Não teria outro acesso. E na cola o processo é muito lento e não finalizaria com o mesmo precisão. E na cola o processo é muito lento e não finalizaria com a rabo de peixe. e não finalizaria com a rabo de peixe. Beleza, rapaziada? Esse foi mais um trabalho concluído da ideia e modem. Continue curtindo nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.